O prefeito de Americana, Diego Denaday, lançou o programa Aqui se Vive Bem. O projeto, que será realizado em vários pontos da cidade, colocará à disposição vários profissionais, alertando a população quanto à saúde e o bem-estar. Realmente um projeto muito legal que foi colocado aqui pelo secretário, seja o Duz, da Secretaria de Cidadania, como também o Zé Vicente. Eu falo dos dois, mas vale a equipe toda dessas secretarias. Nós levamos desde o início do nosso mandato várias remoderações, reformas e modernização de alguns espaços públicos. E agora nós estamos agregando valor a isso, levando qualidade de vida, levando cada vez mais a possibilidade da população ter total apoio por parte da Prefeitura, com uma equipe técnica qualificada de nutrição, de saúde, de pessoas ligadas à área da atividade física. Ou seja, são várias atividades que nós vamos estar levando para esses espaços e depois nós vamos ampliar para todos os bairros da cidade.